Agora a gente volta a falar sobre o evento cultural também na nossa capital, um evento que é muito conhecido e mobiliza estudantes, amantes da leitura, pesquisadores de todo o estado. Zeca Baleiro e Chico César serão as atrações que já estão confirmadas no Salão do Livro do Piauí deste ano. O anúncio foi feito pela organização do evento, na manhã de hoje a gente vai conferir. O Salip começa nesta sexta-feira, dia 7, e vai seguir com programação até o dia 16 deste mês. Na manhã desta quarta-feira, no Espaço Rosa dos Ventos, da UFIP, ocorreu o lançamento oficial do Salão do Livro do Piauí. Cineas Santos, um dos idealizadores, falou sobre a importância do evento para o estado. Uma experiência que nasceu em 2003, realizada por quatro professores, sem o apoio de nenhuma instituição, tinha tudo para não dar certo. Um salão que nasceu assim e que chega à 22ª edição, como um dos mais importantes salões de livro do Brasil, é algo muito significativo. E um dos momentos mais esperados do lançamento foi a divulgação das duas atrações nacionais deste ano. Zeca Baleiro e Chico César deverão se apresentar juntos nesta, que é considerada uma das maiores feiras literárias do Brasil. Você quer música? Nós temos o palco Marcos Peixoto. Você quer uma atividade infantil? Nós temos a Arena Salipinho. Você gosta do Cordel? Nós temos a Arena Cordel. Você quer lançar um livro? Temos o Espaço do Bate-Papo Literário. Você quer assistir palestras? O Seminário Língua Viva. Você quer mesas de debates? Nós temos aqui o Estação Letras e Expressões. Ah, eu quero só fazer network, conversar com os escritores que vêm, participar das atividades, trazer meu livro, encontrar-me com os meus leitores. Você senta na Praça Cis Brasil, autografa. Então tem toda uma estrutura montada para receber todas as pessoas. Duas atrações nacionais subirão ao palco Marcos Peixoto no dia 16, no encerramento Salip. Nós teremos dois grandes artistas que já participaram do solo e agora participam juntos com um belo show chamado Ao Arrepio da Lei com os nossos queridos Chico César e Zeca Baleiro. Então vem viver esse momento com a gente porque o Salip é isso. É música, literatura, arte, cultura. Nesta edição, o TRE e o TRT também estarão no evento com estandes montados, prestando serviços e informações aos visitantes. Neste ano, o Salão do Livro do Piauí homenageia a jornalista, professora e escritora Graça Targino e tem como temática a leitura a um estado de graça.